O governo do estado conseguiu a aprovação dos deputados para fazer um empréstimo. O valor que inicialmente era de 400 milhões de reais caiu para 80 milhões e deve resolver por alguns meses o problema da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza o governo do estado a fazer um empréstimo no valor de 80 milhões de reais ao Banco Daicoval. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Zezinho Sobral, explicou que este projeto servirá principalmente para assegurar o pagamento dos aposentados e pensionistas nos próximos meses. Nós temos dois meses muito críticos, que são os meses de junho e julho. O mês de agosto começa a recuperar um pouco, mas são caóticos sob o ponto de vista de arrecadação. É mais uma fonte, não é o único esforço. Haverão outros esforços de outras rendas de captação de vários recursos. Apesar de voltar a favor, o líder da oposição, o deputado Geógio Passos, fez críticas. Segundo o parlamentar, o valor não será suficiente para resolver o problema. Nas minhas contas, eu acho que lá para setembro, outubro, se ele não conseguir uma receita extraordinária, ou seja, uma nova receita além dessa, os aposentados e pensionistas mais uma vez terão os seus vencimentos atrasados. Outro assunto abordado aqui na Assembleia é a visita dos secretários da Fazenda e da Saúde, que deve acontecer na próxima semana. Eles vão prestar contas aos deputados. Um assunto que será abordado é o Uzi, já que o G4, grupo formado pela oposição, encontrou irregularidades na unidade. A gente quer ouvir respostas, mas não no sentido de guerrear, e sim de encontrar respostas sérias e que possam ser solucionadas em pouco tempo. O presidente D'Alesi, o deputado Luciano Bispo, confirmou a visita e fez um apanhado dos trabalhos dos parlamentares nesse primeiro semestre de 2019. Nós estamos praticamente com o ano de 2019 com a economia parada, geração de emprego nenhuma, né? Esperamos que aconteça a reforma da Previdência para que entre, na verdade, o projeto de execução do plano de trabalho para o país.